O cais de cabotagem do Porto da Praia, que vinha pedindo obra fundo, começando na melhoria das infraestruturas aos transportes marítimos, é o primeiro passo para dar sinal aos passageiros de que haverá outros investimentos. O ministro do Mar Abrão Vicente falava à imprensa no âmbito do ato de consignação das obras de reabilitação piso e vigas de coroamento do cais de cabotagem do Porto da Praia. O Porto da Praia recebe a partir de hoje obras de reabilitação piso e vigas de coroamento do cais de cabotagem. A empreitada consiste na execução de obras de reabilitação nos pavimentos e vigas de coroamento dos molhos da tração nº 4, 5, 6, 7, 8 e 9 do cais de cabotagem, permitindo o reenquadramento do espaço com o novo plano de reordenamento terrestre do Porto, conforme o ministro do Mar, é uma infraestrutura de apoio não só ao transporte de passageiro, mas também ao transporte de mercadoria. Começar a melhorar as infraestruturas de apoio aos barcos, ao transporte marítimo em si, é o primeiro passo para dar um sinal aos passageiros de que haverá outros investimentos. Nomeadamente falo da construção, reabilitação, construção de uma nova garra marítima aqui na cidade da Praia, que está orçada em mais de 200 mil contos cavordianos. Esta obra de hoje está orçada em 103 mil contos cavordianos, com o objetivo muito simples de dar um novo impulso ao transporte marítimo e transporte de cargas em Cabo Verde. No caso da garra marítima, tal como ontem fizemos na Ilha do Maio, a ideia é criar um novo sistema de acolhimento, de check-in, e de dar um upgrade na qualidade do serviço de transportes marítimos. Fazer aquilo que nos aeroportos fazem. Os passageiros chegam, depositam, fazem o seu check-in, deixam a sua bagagem, e a sua bagagem vai diretamente para o barco, é condicionado e depois recebe no próximo porto. Segundo Avança, este é um projeto que, numa primeira fase, inclui seis das nove gares marítimas e com o principal objetivo de fazer o melhoramento dos serviços no momento que se chega aos portos e durante a viagem para Abrão Vicente, a visão é muito clara. Os portos Cabo Verde têm de ter o mesmo nível de serviço e qualidade do que os aeroportos, ou seja, fazer com que a viagem por via marítima comece por ser uma boa experiência desde o porto e desde o momento do check-in. A obra de hoje também é estruturante, porque irá melhorar as condições de atracamento dos navios e irá facilitar também que os passageiros, enquanto não haja garra marítima, não haja o sistema de check-in, possam deslocar dentro do porto com maior comodidade. Segundo o governante, não estão satisfeitos com o nível de barcos existentes neste momento, como Praia da Guada e Dona Tututa. E é por isso que ainda não compramos os barcos novos, porque nós não podemos consolar simplesmente em ir ao mercado e comprar barcos em segunda ou terceira mão. E barco em segunda ou terceira mão são barcos que têm no mínimo 10 a 15 anos de idade. Toda a pressa que existe, principalmente no Parlamento, nos debates parlamentares, indica claramente que muitos deputados não conhecem os processos de compra de novos barcos. Não existe um stand no mercado onde vamos, escolhemos o barco e trazemos para casa. Temos que mandar construir. E é nesse processo, junto com brókers internacionais, junto com estaleiros internacionais, que estamos no processo de desenhar pelo menos dois barcos, como já anunciou o Sr. Primeiro-Ministro, para cá ver. E os barcos não podem chegar com os cais nas condições em que estão. Durante a intervenção, o PCA do Enapor, Irineu Camacho, disse que a construção do cais de cabotagem do Porto da Praia é uma obra muito esperada, visto que vai melhorar as condições de tráfego de passageiros.